Vamos botar ele, vamos, vamos, agora é sério, bora ver se ele fala alguma coisa séria, bora ouvir Cavalo doido Chico Louco, opa, ô Cavalo doido Falando sério agora, bora Beto Carrero Pensando aqui, é, das quatro marcas japonesas, eu só não tive a marra Pensei assim, se eu fosse pra ter, será que eu teria MT, 03, M3, não teria por causa do consumo Não teria, né, é superior a Ninja e a Z300, mas a questão do, apesar que a minha proposta Não seria de andar na cidade, né, eu tava pensando aqui na GSX-S8 da Suzuki O que é que tu me diz aí, não sei o preço das duas, mas, não sei o preço das duas, mas se eu tivesse que escolher entre uma e outra Cara, eu ia DMT 07 Não O que é que tu acha aí com relação a esses dois motos? A comparação, tal, o que é que tu acha que Que a Suzuki possa se sobressair, né, eu tenho aquele meu, minha treta com a Suzuki, mas vamos deixar de lado O que é que tu, tu acha que tem alguma coisa superior, algum motivo a mais pra levar a Suzuki? Então Me surpreende o cavalo doido querendo o painel de Game Boy Ó, o Bertinho, Albertinho, né, que é nosso querido cavalo doido, né É mais conhecido como Beto Carreiro, cavalo doido Albertinho, é o seguinte, gostei da sua pergunta Você viu o vídeo de hoje? Eu lancei um vídeo hoje sobre, amanhã tem outro vídeo sobre Naked's E no vídeo de hoje eu comento exatamente as Naked's que eu tô colocando aí no páreo, né A gente tá muito bem servido nas Naked's de média Tá mesmo, tá um quebra-pau bom Briga de preço E hoje, na minha opinião, as melhores estão São essas Kawasaki Z650 Tá com preço ok Deixa eu só ver aqui o preço da Preço Kawasaki Z650 Vamos ver o preço aqui, qual o preço dela hoje Tá aqui Z650 Que é excelente também, uma ótima opção 48.530 E o que que ela tem? Controle de tração Show Pneus Dunlop Sport Max Road Sport Ok Eu não gosto de Dunlop Mas ok, tá tudo certo É... Ah, assento de passageiro, blá 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 Painel TFT colorido Ok Compatibilidade com smartphones Isso também não me interessa É... Tem ABS, tá gente É uma moto com ABS É... Não tem Quick Shifter Né, não tem Então ela, ela acaba... Ela tem um bom conjunto Ok, não vou desmerecer É uma moto que tem gente que gosta Eu não gosto muito desse design dela Não me agrada, tá É uma questão de gosto Eu sei que a GSX-8S É feia Do... Da caixa de direção pra frente Ela é horrorosa A GSX-8S Vamos ver a GSX-8S Tá aqui GSX-8S Eu sei que o design dela Divide opiniões Eu concordo com vocês Tá... Ela é mais pesada do que as suas concorrentes E ela tem uma frente estranha Concordo Mas... Essa preta Eu vi lá no meu patrocinador A Lider Motos E eu fiquei louco Apaixonado Essa moto é linda A preta Ela dá... Ela não fica tão destacado Quanto a azul A azul é linda também Eu achei a roda azul Ela tem um conjunto bonito Mas com a preta Você não fica tão incomodado Com essa frente estranha Eu sei gente É estranho Mas eu me acostumei Tá... Eu não tô fazendo propaganda Até porque vocês vão entender Em breve Qual foi a minha escolha Sim Eu estou com uma... Uma... Naked Agora Essa categoria É uma categoria que eu sempre gostei Eu sempre tive moto dessa categoria Tá... E eu fiquei... A última moto que eu tive dessa categoria Foi a Interceptor Mas é uma clássica Não entra muito nas esportivas Mas realmente A última moto que eu tive De... Digamos Esportivo Ou Sport Touring Foi a Bandit 650 Que eu vendi em 2019 2018 ou 2019 Não me recordo aqui agora Então foi a última Que é uma 4 cilindros Mas eu sempre tive MT07 Bandit Tive várias Bandits Então é... É uma categoria que eu sempre gostei Que eu sempre quis manter no meu... Nas motos que eu tenho Então é uma categoria que me atende Gosto muito E eu voltei A categoria Voltei a essa... A ter essas... A uma moto da categoria Já já eu vou dizer pra vocês A minha escolha E... Essa moto aqui Ela está por preço público sugerido 51 e 500 Só que... Na minha visão Eu estou fazendo análise Bastante imparcial Essa moto Ela é bem melhor do que a Z650 Por quê? Ela além de ter tudo que a Z650 tem Tire a questão da beleza Beleza é muito relativa Ok? Ela também tem o painel TFT Ela tem controle de tração Mapas de potência Que a... A Z650 Não vi lá, tá? Posso estar enganado O pessoal do chat me corrija Se eu estiver errado Tá? Deixa aí no chat Não tem mapas de potência Essa tem mapa de potência Essa tem Se não me engano também O ABS Cornering Tá? Que é a correção do ABS Em curva Isso é legal É... Controle de tração Que eu já falei E... Ela é mais pesada de todas E ela tem 83 cavalos Vamos ver aqui Vamos ver aqui A questão Aqui está dizendo algumas coisas Tá Potência Vamos lá 83 cavalos a 8500 RPM 7,5 Eu vou botar 8 kg de torque A 6800 RPM Então 8 kg de torque A 6800 RPM Agora vamos para Para as especificações Deixa eu só ver se ela tem Realmente É... Os itens que eu estava Pensando Deixa eu ver se ela tem O ABS 3 modos de potência 4 modos Do controle de tração Eu acho que ela não tem O ABS Cornering Eu acho que não tem Tá? Eu acho que só a Vestron tem Eu não tenho essa certeza Peço desculpas Tá? Posso... Isso a... Ou eu posso estar enganado mesmo E... Ou realmente A Suzuki Ela não colocou essa informação aqui Mas a Vestron tem Porque eu testei E eu sei que tem mesmo Eu coloquei em prática O legal também É que ela tem Suspensão invertida Cara Ela está muito legal Tá? Ela também tem Pneus Dunlop Eu não gosto de Dunlop Tá gente? Não gosto da marca Mas também não é uma marca Que eu digo Ó, não comprem Não Tá? Eu particularmente Não gosto É uma marca que Não tive boas experiências Com esse pneu É um pneu Que não é tão durável assim Enfim É uma opinião minha Mas está tudo certo Tá? Aro 17 E... Cara Aqui em Salvador Ela está 53.500 Tá? Aqui geralmente Fica 2.000 reais Em torno de 2.000 reais Acima Do estado de São Paulo Ela tem capacidade de tanque De 14 litros E ela é pesada 202 quilos Por que eu estou focando mais nela aqui? Porque cara Essa aqui Está sendo a minha Câmbio de 6 velocidades Ela está sendo A minha opção Assim Para indicar Para vocês É uma indicação muito boa Para vocês Não quer dizer Que o que eu estou indicando Para vocês É a escolha Que eu faço Eu explico Então voltando Para cá Volta para cá E aí Eu estou colocando A GSX-8S No topo E aí Deixa eu só olhar Para não ser injusto Com a A Kawasaki Z650 Vamos olhar aqui Mais um pouquinho Então ela tem aqui 188 quilos Olha que legal Então ela é mais leve Acaba tendo uma relação Peso-potência boa Mas Ela também tem Menos potência Menos torque Do que as outras Vamos olhar aqui As especificações dela Vamos olhar aqui Com mais carinho Embreagem deslizante Assistida Que a GSX-8S Tem também Controle de tração ABS Tem conectividade Essa questão de conectividade Eu sei que é legal Mas eu Sinceramente Eu não me importo Com isso Eu já testei E não é tão útil Assim Para a minha Para o que eu preciso Mas tem gente que gosta Enfim Câmbio de 6 velocidades Vamos ver aqui A questão do quadro Eu não quero também Ficar entrando muito Em detalhe Eu só quero ver A questão da eletrônica Não tem Então a Kawasaki Ela peca Tanque de 15 litros Um litro a mais Do que a GSX-8S Agora bem mais leve Tá Um pouco menos De 20 quilos Mais leve Isso faz diferença Eu particularmente Não tenho nada Contra esse motor É um motor Agora vamos falar Da potência Que eu acabei não falando São 68 cavalos A 8.000 RPM 6,5 kgfm A 6.700 RPM Ou seja Na mesma Rotação Ela entrega Um quilo e meio A menos Que uma GSX-8S E ela tem 68 cavalos Diferente Dos 83 Da GSX-8S Pra quem quer comprar Uma moto dessa E fazer um super trunfo Eu sei que a experiência Pilotando É muito pessoal Eu não quero que vocês Façam super trunfo também Ah, porque essa é melhor aqui Essa é melhor aqui Eu sei que é da opinião De cada um de vocês Tem gente que vai montar Na Z650 E vai dizer assim Cara, a Z650 É muito melhor Tá tudo certo, gente Eu recomendo as três Eu recomendo as três As três são ótimas E o que eu quero mostrar Aqui pra vocês Não é dizer Ah, essa aqui você não compra Porque não presta Essa aqui é melhor Não, as três são ótimas Eu quero mostrar pra vocês O quanto o nosso mercado Tá legal Com motos boas E com preços Muito competitivos Essa aqui Eu acho que não vale a pena Porque ela tá por 48 mil reais 48 mil 530 E eu explico o porquê 48 mil 530 Aí você vai pra GSX-8S Que está por 51 mil e alguma coisa Aqui 53 Provavelmente essa Kawasaki Aqui já tá batendo 50 mil Aí eu vou agora Pra uma última Opção Tem as Tem uma opção Que eu gosto muito Não vou pra última não Vou pra Essa é a penúltima opção Que é a Honda CB650R Nel Sports Café Eu adoro essa moto Adoro Eu não podia deixar de falar Porque eu tenho elogiado Muito essa moto E pra mim É a melhor de todas De longe Tio Chico Você tá elogiando Honda Claro Essa moto É a mais legal De todas É a mais bela Porque eu adoro moto Com cara de moto Esse design Esse design pra mim É o mais belo De todos É a moto Mais legal De todas É a moto Que eu escolheria Não porque ela tem Quatro cilindros Mas porque ela é clássica Ela é linda Ela é toda perfeita Ela entrega tudo Que eu quero Numa moto Numa naked Mas o que que Por que que você não escolhe Então tio Chico Por que que você não indica Por causa disso aqui Esse é o preço Público sugerido É o preço De cinderelo Esse valor Quando chega aqui É de 60 mil reais Nunca 52 mil 590 Tem o frete Tem o ágio E essa moto Ela não tem A pronta entrega A Honda Ela só vende No consórcio Se eu chegar na Honda Amanhã e falar assim Eu quero esta moto Eu não tenho A pronta entrega Eu não consigo comprar A Honda Ela só quer me empurrar A consórcio Então por que que eu vou Comprar uma moto De uma empresa Que me faz de trouxa Não é birra gente É simplesmente Eu me recusar A ser feito de otário Ela tem 88 cavalos A 11.500 RPM Ela entrega Muito acima Ela tem Menos torque Do que as outras Entrega também Um pouco antes Mas ela tem Menos torque E é por isso Que vocês tem que rever A questão Dos motores Tetracilíndricos Muita gente Ficar falando Ah motor Quatro cilíndricos É muito melhor Não é gente Hoje os motores Quadricilíndricos Ou tetra Eles não são Tão eficientes Quanto os bicilíndricos Tipo da Suzuki Eles não são Tão eficientes Quanto um Tricilíndrico Tirem isso da mente Tá E tem um tanque De 15,4 litros Então essa moto Ela tá muito No páreo Mas o que falta A Honda É preço competitivo Como a Honda Ela tá no topo Ela caga Ela não liga Então ela tá Pouco se cagando Ah dane-se Quer comprar Compre Tem um monte de trouxa No consórcio Dessa moto É cheio de trouxa Pra comprar o consórcio Dessa moto Ao invés de pegar As outras motos A pronta entrega Com benefício Preço mais baixo E melhores Quando vai pro super trunfo Tá Quando você vai pro super trunfo Não sabe o que é super trunfo Amiguinho Jovem dinâmico Vai pro Google E bota lá Super trunfo Você vai saber o que é Quando vai pro super trunfo Ela perde Pra todas Mas tio Chico Então por que você escolhe ela Porque ela pra mim É a mais bela É a mais equilibrada É quadricilíndrica Eu adoro moto quatro cilindros E é linda Eu acho essa moto espetacular Mas a Honda é fora da casinha Eu escolheria ela Tá De longe Pra mim é a minha favorita Por isso que eu tô dizendo Gente Não quer dizer Que a que eu escolho É a que você tem que comprar Tanto que agora Que eu vou mostrar pra vocês É uma outra opção E a última Das quatro Que eu vou indicar Que é a Triumph Trident 660 É mais uma das opções Quando a gente fala De naked Né E essa aqui Ela tem O perfil de moto Que eu gosto Porque é uma moto Com cara de moto Farol redondo E ela tem Um entre-eixos Mais curto É uma moto leve É uma moto Tri-cilíndrica É uma moto Que não dá Pra duas pessoas Esqueçam Tá É uma pessoa só Você vê Um cabocinho desse Caboclo Com tamanho normal Você vê Que não sobra nada Né Ela tem um espaço Aqui pra botar uma pessoa Metade de uma pessoa Vai aqui Imagine eu Que sou um urso Só dá pra Pra mim Só E um terço De uma outra pessoa Aqui Porque eu sou um urso Então Essa moto aqui Ela entrega Tudo isso aqui E ainda mais Nessa versão Triple Tribute Edition Que é uma edição Especial É o mesmo Preço Da convencional A Triumph Tá com Uma promoção Dessa versão Tributo Por R$49.990 Essa edição Tributo Na realidade São as duas Tá Mesmo preço Essa aqui é a versão Normal Que é linda Tem uma cor Preta É linda Essa versão Também por R$49.990 Essa aqui é preço O preço Que vocês estão vendo Aqui no site É o preço Que vocês vão achar Na concessionária Tio Chico Como é que você sabe disso Porque eu comprei Essa moto Peguei hoje Tá Peguei essa moto Hoje Cheguei em casa Pouco Poucas horas Cheguei com essa moto Fui buscar hoje Na concessionária E eu peguei Essa aqui A versão Tributo Tio Chico Você está doidão Fufu Mentol Pois é rapaz Aqui ó Tive que trocar Para a versão Com ponta chata E mais larga Mais grossa Que não funcionou Por isso que eu tive Que mudar O carregamento todo Agora Agora A ponta é chata Para ficar mais Confortável Antes a ponta Era redonda Agora a ponta chata Fica mais confortável Para ver se funciona Entendeu E a largura aumentou Para quem não sabe Isso aqui é um supositório Mas enfim Vou mudar Vou mudar todo o carregamento Lá na Inglaterra Então eu fui Paguei Comprei a moto Peguei hoje E essa foi a minha escolha Tio Chico É a melhor escolha A sua escolha Não Não é a melhor escolha Então por que você pegou Porque eu quis Porque para mim Tudo que essa moto Entrega Por 49.990 Ou seja 50 mil reais É muito melhor Do que a GSX-8S Mas você é patrocinado Pela concessionária Mas eu sou livre Eu sou patrocinado Mas eu não tenho Contrato de exclusividade Eu sou livre Para poder fazer As minhas escolhas E você tem A sua liberdade Para fazer as suas escolhas Ainda bem E vamos A ficha técnica 81 cavalos E aí vem Esse 60 Eu acho que é 6 mil RPM 8 mil RPM Não Desculpa 81 cavalos A 10.250 RPM Ou seja Ela entrega Lá na casa do baralho Entendeu Desculpa gente É porque aqui está dizendo A potência em cadáveres 81 cavalos A 10.250 RPM Ou seja Entrega lá na casa do baralho 6,4 quilos de torque A 6.250 RPM Pouco torque Tá E Praticamente é a mesma coisa Da CB 650R Nel Esportes Café Então Ela não é a melhor opção Não é mesmo Agora vamos lá Câmbio de 6 marchas Já digo para vocês O câmbio Eu não curti Os engates Não são bons Eu não achei legal Já nesse primeiro contato Tio Chico Mas a moto acabou de tirar É mas eu conheço moto E eu digo para vocês Já tive moto É mais bruta Com câmbio muito mais Bem preciso O câmbio dessa moto Parece uma bandite Pronto O câmbio da Suzuki Que é bruto Aquele câmbio bem Tipo parece que você é um homem das cavernas É o câmbio dessa moto Bem Suzuki Então é igualzinho a bandite É igualzinho O câmbio da bandite Não é um câmbio preciso É a mesma coisa Inclusive Essa moto Eu pilotando A primeira impressão que eu tive É que eu estava Na bandite 650N É a mesma coisa E assim O tricilíndrico dela Roda muito liso Diferente do Tiger Que é meio áspero Em baixas Parece uma 4 cilindros E parecia que eu estava Na minha 650 Bandite Eu voltei no tempo Aí vamos lá É Os pneus são ótimos São pneus Michelin É Putz Eu esqueci São Michelin Tá Pneus Michelin Eu esqueci aqui Quais são os pneus Mas são pneus bons Michelin É Roda aro 17 Garfos invertidos Paneu dela Deixa eu ver aqui É Embreagem deslizante E assistida Ela tem isso também Paneu TFT Eu até falei Que ele tinha Ela tinha um painel misto Mas não É um painel TFT Tá Completo Os dois É porque ela tem É dividida É painel TFT mesmo Ela tem 189 quilos Ela ainda Um pouco mais pesada Do que uma Z650 E Ela tem a manutenção dela 16 mil quilômetros Ou 12 meses Eu nunca vou fazer isso Tá gente É É uma moto Quem quiser Acredite aí Vá Faz Eu não tenho coragem não 5 mil quilômetros Eu estou trocando O óleo dessa moto Enfim Essa aqui É uma opção Que eu Eu optei por essa moto Porque eu gosto Dessa moto A experiência Que eu queria ter Com essa moto Era Desde que ela foi lançada Eu queria ter essa moto Mas não é uma moto Para Se vocês querem Viajar com garupa Passear Esquece Essa moto É uma moto Para você curtir É uma moto de curtição Tá gente É uma moto Que dá para rodar Na rodovia Se você tiver Na cidade Se você tiver dinheiro Para manter É uma moto dessa Que é cara Pneu caro Tudo é caro Então é uma moto Mais para brincar E todas elas São para brincar Nenhuma delas São motos Para você ficar No dia a dia Não recomendo Para ninguém E aí Tio Chico Por que você Não comprou A GSX8S Porque eu não quis Gente Eu sinceramente Eu não queria pagar 3.500 reais a mais Para uma moto Que na minha opinião Não entrega o mesmo Que ela entrega Dos três cilindros Mas eu recomendo Para vocês Porque eu queria Ter essa experiência Com essa moto Desde lá de trás Então é uma coisa Muito pessoal E por que você Indica Então A Suzuki Porque eu acho A Suzuki Com custo-benefício Melhor Mesmo ela sendo Mais cara Mas é uma opção Que você vai escolher Você vai entender Se vale a pena Ou não Eu estou super recomendando Porque se você For olhar No super trunfo Essa moto Ela vai perder Um pouco Na relação Peso-potência Mas ela tem 83 cavalos Perde Na relação Peso-potência Para as outras Porque ela tem 200 quilos Mas qual é A contrapartida Ela tem mais torque Muito mais torque Do que as outras E ela tem Quickshifter Assim como A edição especial Só a edição especial Da Trident Tem Quickshifter Essa edição Que eu peguei Tem Quickshifter As normais Não tem Quickshifter Não tem Tá Esse é um ponto Essa aqui Tem Quickshifter Essa aqui Tem Quickshifter Então a Suzuki Cara Me surpreendeu Mas mesmo assim Não optei Em comprá-la Eu não estou disposto A pagar 3.500 reais Por ela Estou disposto Se você tem Uma Suzuki Faça avaliação Veja Todas as quatro Eu recomendo São ótimas Eu estou mostrando Isso para vocês Verem como a gente Está bem servido Dessas Naked De média alta Cilindrada Está legal Todas são ótimas Qualquer uma Que você escolher Vai ser de acordo Com o seu gosto São motos Para todos os gostos E bolsos Elas estão na mesma média Com exceção da Honda Que não está nessa faixa E o melhor de tudo Todas elas A pronta entrega Com exceção Da CB650R E esse é o ponto Da Honda A Honda Ela nada Contra todos Porque ela é a única Que alcança Algumas pessoas Do interior Não tem Suzuki No interior Todas as cidades Do interior Não tem Não tem Triumph Na cidade do interior E não tem Kawasaki Então só nas grandes Cidades do interior Mas Honda Se acha em qualquer lugar Do interior Então a Honda Ela ganha nisso E ainda atrai Os trouxas Para entrar no consórcio Mas a minha opção Para você Indo aí No super trunfo É essa aqui Eu escolhi a Trident Mas é porque É uma edição especial Que tem o Quickshifter Porque se não fosse A edição especial Eu pegaria Essa aqui Tá Então pensem Avaliem São todas ótimas Albertinho Você está cheio De opção aí Tá Eu Recomendo pra caramba Essa moto A Suzuki Cara Acordou Tá Acordou Porque está entregando A baita de uma moto E você que Eu sei que você está Acostumado com BMW Eu sei que você é um crítico As motos da Suzuki Mas sinceramente Cara Vai Se você tiver a oportunidade De testar Você vai ficar Surpreso Com esse bicilíndrico Da Suzuki Cara Eu já testei Testei Interlagos Eu queria testar Essa moto Não tive Tempo Para ir lá Na Na Suzuki Eles me ofereceram Essa moto Mas eu tinha Outros compromissos lá Acabei não conseguindo Mas eu testei Esse motor Na V-Strom Cara Fiquei doido Aí eu pensei Putz Se na V-Strom Eu fiquei doido Imagine na moto Mais leve Que é a GSX-8S Mas ano que vem Eu vou fazer esse teste Eu vou fazer o teste Vou mostrar o conteúdo Para vocês Nessa moto E pode ser Que eu não fique Satisfeito com a Trident Venda e pegue essa moto Entendeu Pode ser Eu estou liberto Sabe Eu sou uma pessoa livre Para fazer as minhas escolhas Independente de patrocínio Foi a escolha Que eu tive Com a Triumph Não sou patrocinado Até agora Pela Triumph Não comprei Para fazer agrado A Triumph Nem para Para que eles Fiquem de olho em mim Não Eu sou patrocinado Por uma concessionária Suzuki Mas o que eu quero dizer Para vocês É que A minha escolha É uma escolha Livre Eu não estou falando isso Para vocês Comprarem Porque eu sou patrocinado Não mesmo Mas é Para provar Para vocês Que eu não tenho Vínculo A esse pensamento Sabe Tipo Ah você vai comprar Eu indico Que eu comprei Porque a minha escolha É a melhor Eu não acho Que a minha escolha Foi a melhor Outra coisa A moto mais confiável É essa aqui Eu tenho duas Triumph Eu sei que pode dar Bufa a qualquer hora Na parte da eletrônica Tio Chico Você é doidão Não Eu quero ter experiência Com a Triumph Eu quero ter essa experiência Pode ser que eu venda as duas No futuro Pegue Kawasaki Pode ser que eu venda Todas Ah cansei Eu vou para a Suzuki Porque eu sempre tive Moto Suzuki Eu estou cansado De ter Moto Suzuki Eu quero ter outras experiências Eu passei a minha vida inteira Com Moto Suzuki Praticamente Eu quero Sair um pouco Da Suzuki Putz Eu mereço É isso Todas são ótimas A gente está bem servido E quem tem condição De manter essas motos Faça a pesquisa Rode Teste Quem puder testar Todas são ótimas Recomendo todas Ah faltou MT-07 Não recomendo Ela não entrega Nem metade Do que essas motos Que eu falei Nem a metade O que tem MT-07 ABS Custa mais caro Que essas Ela custa Mais de 50 mil reais Ela está praticamente Mais cara Do que uma GS-X8S Suspensão ruim Painel lindo A moto é linda Mais econômica De todas Sem dúvida A mais leve De todas Motor Quase que perfeito Mas isso não conta Velho Como assim Tio Chico não conta Pelo preço E pelo que A Yamaha entrega Nessa moto A Yamaha Ela não entrega Nada A MT-07 É mais cara Ou quase O preço Ela é mais cara Do que a GS-X8S Mas ela Só tem ABS Ah mas eu sou Raiz Tio Chico Eu gosto de moto Assim Amiguinho Você tem que pagar Pela moto E tem que Valer A moto tem que O que você paga A moto tem que Entregar Eu estou falando Isso porque Acabei de comprar Uma moto Dessa A minha percepção Foi o seguinte A moto que eu comprei Eu estou pagando Pelo que ela está Me entregando Eu ainda estou Pegando uma moto Com edição especial Com quick shifter E o que a Suzuki Já entrega Com a moto Normal deles Não é edição especial Porque a edição Normal da Trident Não tem quick shifter E a Suzuki Tem quick shifter Para cima Ou para baixo MT-07 Tem o que? Nada Tem modo de pilotagem Modo de potência? Não Tem controle de tração? Não Todas as outras Todas as outras Tem Todas as que eu citei As quatro? Tem Até a Kawasaki Que ficava nessa canguinhagem Botou Todas tem painel TFT Todas MT-07 Não tem O painel da MT-07 É espetacular É verdade Mas porra Não vale Não vale Então por isso Que eu até esqueci A MT-07 As notícias Têm em vão Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe se dá pra comprar O mundo gira tão de braça Respira fundo Lembre-se Da regra de três passos Pra não se lascar Respira Preciso da moto Como manter Preciso de ela agora O manual do T-Shift pode te salvar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso de moto agora O boleto vai chegar O boleto vai chegar Esqueça o que passa Nada no celular O boleto vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre das três regras Do manual do T-Shift pode te salvar Pra não se lascar Respira Preciso da moto E como manter Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso da moto agora Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar